Olá galera, tudo bem? Aqui é a GA, hoje eu vou fazer o review da lanterna TT-10 da TrueNight, tá? A lanterna tá aqui, vem nessa caixinha, é uma lanterna média, opa, já acendeu aqui, não é tão pequena assim, nem tão grande, mas ela vem nessa caixinha, deixa eu mostrar o que tem aqui dentro, tem um manualzinho, tem uns lanyards e os o-rings de... Tem até um cap aqui de trás, caso estrague, eu nunca tive problema com isso, vem um porta-lanterna e um carregador USB normal, tá? Mini USB, não sei qual que é o nome agora, mas é isso que vem aqui na caixinha, vou deixar a caixinha aqui do lado. Essa lanterna aqui, ela é uma lanterna interessante pra aplicações, eu não sei se pra EDC, tá? Não dá pra colocar em arma, eu acho, porque é muito grande, então, acho que até dá, tá? Num fuzil, alguma coisa assim. Então, o perfil dela permite que você coloque numa arma, se tiver um adaptador aqui, eu não sei se tem. Mas ela é uma lanterna que eles dizem tática, tá? E existem vários modelos em diversas configurações, ela tem essa parte aqui da frente meio... Pra você precisar usar como arma, não sei se eu usaria isso aqui como arma, mas de qualquer forma, tá aí, tá? Pra quem quiser usar. Ela tem três tipos de acionamento, tá? O do lado aqui, você clica e ela liga, tá? É um tipo de acionamento. Por aqui que você também controla a intensidade baixa, média ou alta, tá? E tem um modo Firefly, se você apertar e segurar, entra no modo Firefly, que é um modo que dura dias, tá? Depois eu coloco as intensidades aqui do lado, pra vocês saberem qual intensidade que é. Mas é uma lanterna forte, eles dizem que... Esse modo aqui tem 1.700 lumens, tá? Eu não tenho como medir isso. E o modo Turbo, tá? Que é esse, o que é um outro acionamento, tem 3.500 lumens, alguma coisa assim. Eu coloco aqui do lado a intensidade, tá? Se eu colocar aqui na câmera, impossível de você ver, tá? Porque é forte pra cacete. E tem um outro, tem dois acionamentos aqui atrás, tá? Tem um acionamento aqui, que se você... Você pode simplesmente apertar aqui e ele liga. Que eu gosto bastante, tá? Daqui a pouco eu falo... Se você clicar, ele fica pressionado, tá? Se você der um toquinho, ele só... Ele só acende e apaga. E tem um outro botão aqui que entra em modo Estrobo. Já entra em modo Estrobo direto, tá? Você pode apertar ou esse modo que ou clica, ou acende e apaga num modo muito forte, ou só o modo Estrobo, tá? É interessante, eu tenho as minhas... Pra uso, principalmente montado numa arma, eu gosto de uma coisa chamada simplicidade, tá? E mais do que um controle, pra mim é demais numa lanterna, tá? Principalmente porque eu gosto de montar outras coisas na arma. Então, eu não sei. Pra uso só com a lanterna na mão, talvez faça algum sentido, tá? Se você acostumar e treinar a usar só o modo Estrobo, ou só esse modo aqui, e conseguir usar isso aqui numa situação de estresse, eu acho muito difícil usar mais do que um controle rápido, assim, numa situação de estresse. Então, pra lanterna tática, eu prefiro até essas que tem, que nem eu uso aqui, que tem um botão só, tá? Apertou, ligou, acabou. Não tem mais o que você fazer. Eu preferia até que não tivesse esse botão que segura, tá? Tem umas lanternas que você aperta e o botão não segura, só pra você dar aquele toquinho de luz, tá? Mas essa daqui tem... é uma lanterna simples, é isso que eu gosto. Simples. Essa aqui tem seu valor, muita gente vai gostar, é uma lanterna muito forte, e se você tem essa coordenação de, na hora do estresse, com o treinamento, conseguir usar, é interessante, tá? Essa lanterna custa em torno de 100 dólares no Amazon, acabei de ver, tem 4 estrelinhas e meia lá, então, teoricamente, é boa. Eu não tô com ela há muito tempo, tô com ela há menos de um mês, testando, brincando, e... mas em geral, tá? Eu tenho usado o True Night por 3 ou 4 anos, e nenhuma lanterna minha falhou. A única que teve um problema foi uma que vazou aquelas pilhas AA, tá? Aquelas pilhas normais, que eu deixei no carro, no calor, no ano e meio e vazou a pilha. Mas não é culpa da lanterna, tá? Mas essas daqui, que tem esse tipo de pilha recarregável, não tem esse problema. A pilha é uma pilha que vem incluída de 5.000 microamperes, o modelo é 21700, tá? É uma pilha maior zona aqui do que aquelas pilhas... do que aquela pilha 18650, que vem nessa daqui. Ela tem 5.000 microamperes, é mais forte. E... ela é recarregável através daquele USB que vocês viram lá. Você coloca o USB aqui, ele recarrega direto na própria lanterna, tá? Que é bem interessante. Ah, agora... caraca, eu não sei qual que é a posição... é assim, eu acho. É. Beleza. Vou ver se eu acertei aqui. Eu acho que sim. Então, galera, então, é uma lanterna interessante pra distâncias médias, pra longas, assim. Dá pra usar dentro de casa também. O legal dela é que ela é mais fininha, tá? O... o... Depois eu ponho aqui a distância, que ela chega direitinho, de acordo com o fabricante. Mas é isso, galera. Uma lanterna boa, de 100 dólares, que pra algumas aplicações, assim, bem nicho mesmo, tá? Eles chamam de tática, então eu acho que a intenção deles é criar uma lanterna tática. É... dá pra usar do lado, assim... Não sei se dá pra usar como EDC, provavelmente não, tá? É muito grande pra ser usada direto no corpo. Prefiro, de novo, pra uso diário, assim, uma lanterna menor, mais fina, como essa daqui. A TN12, que é a que eu prefiro. Mas é uma lanterna que não é, comparado com aquela, não é tão maior assim. E tem o dobro, praticamente, dos lumens, tá? Então é isso daí. É... é uma boa lanterna. Essa daqui acho que é 60 dólares. Custa quase metade daquela lá. E eu ainda prefiro pra uso diário essa daqui do que aquela ali. Mas tem seu uso. É isso aí, galera. Se você vai deixar no carro, pra deixar em casa, é interessante. Pra quem tem coleção, também é legal. É isso aí, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tá, vou começar aqui com o modo Firefly, que eu seguro. Ele acende bem pouquinho, também não dá pra ver nada. Vou desligar. Vou ligar ela normal. Não dá pra ver muito lá no fundo. Dá pra ver aqui. Aqui é mais médio. E aqui é o forte. É bem ampla a visão. Aí agora se eu desligar ela, se eu apertar a parte mais forte aqui, opa, dá pra ver tudo aqui. Fica bem forte mesmo, só que fica com tanto splash. Olha lá, dá pra ver melhor agora lá em cima. Fica com tanta luz em volta aqui que você perde o foco. É isso aí. É isso aí. Obrigado.